Eu acho que tudo na vida ninguém faz só, a gente tem toda uma equipe por trás que trabalha, que ajuda, que viabiliza e mais uma vez eu caí lá de paraquedas para ir para frente do negócio, foi mesmo na época que a Márcia Felipe tinha saído do furacão e a Mara tinha entrado, então a frente da banda era Mara Pavanelli e Willey Gomes, e como eu falei, eu sempre gostei muito de música, então eu era antenado um repertório, era aquela época que o repertório tinha que ser atualizado e já estava, e tinha aquela história de ter que sair na frente, de um copiar o repertório do outro, e aí eu me dei muito bem com isso aí, fui começando mais por essa parte de repertório, pela parte de entender realmente onde o produto poderia se destacar, porque na época eu me lembro, a marca era muito forte pelo lançamento que foi feito o produto, mas eu me lembro que não tinha assim, estados que o produto era assim, unânimo, tipo assim, pô, naquele estado ali ele é o melhor produto, sabe, o produto rodava nas capitais todas do Nordeste, rodava em São Paulo, rodava em todo canto, então eu fui estudando onde era o canto que era mais aceito, onde a gente, onde os contratantes abraçavam melhor, os fãs abraçavam melhor, né, e também foi um desafio, porque a banda tinha muita cara da Marcia Felipe, né, no CD volume 1, e eu peguei mesmo essa mudança do povo aceitar a Mara como a frente do projeto, e enfim, também foi outro desafio, e foi uma época que, assim, muito cantor estava em destaque, então era muita música masculina que estava, na época, dando certo, né, e a Mara tinha, né, a Mara que era a frente da banda e tudo, então pra conseguir acertar esse time aí de repertório, de fazer com que o show, né, um show vendesse outro show, foi desafiador, mas, pô, foi muito bom, foi uma experiência sensacional, muito massa, muito massa, muito bom mesmo. Legal, cara, né, eu lembro dessa época, né, e Mara Pavanelli e Marcia Felipe são dois cantores completamente diferentes uma da outra, né, as vozes, né, bem timbre, timbre de frente, a Mara canta bem agudo, bem alto, né, vinha de bandas românticas, né, propicalha, mas ela tinha vindo da Garota Safada também, né, tinha vindo da Garota, mas assim, pra você ter ideia, o CD volume 2 do Furacão, ele estava todo gravado, com a voz da Marcia, né, quando, quando eles separaram lá, né, não sei os motivos, mas tiveram músicas e quando a Mara colocou a voz, não, não, assim, não colou com ela, sabe, assim, outras músicas ficaram boas, cresceram, aí algumas músicas não ficaram boas, é até, é até uma coisa que hoje é mais fácil do que antigamente, hoje você vai comprar uma música, muitas vezes você, eu pego o artista e digo assim, cara, vamos pegar essa guia, vamos testar, vamos botar a voz pra ver se a música cresce, porque às vezes você vê a guia ali, a guia é massa, todo mundo se empolga, mas quando o artista coloca a voz, não, parece que não vai, então hoje eu sempre tento testar antes de soltar a música, antes de comprar, porque assim, quando você compra uma música que a música não fala, é ruim pra todo mundo, é ruim pro artista, é ruim pro compositor que, que quer que, que quer que a música tenha stream, que quer ganhar ecade, né, não, acredito que o compositor aí que tenha visão a longo prazo, né, a visão aí Brasil, que ele mais quer que a música viralize pra que ele ganhe, ganhe de ecade, ganhe de todo jeito, né, não só vender a exclusividade, a liberação da música, então, tudo isso a gente foi aprendendo aí na P, na, 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 devagarinho, né, aí surgiu a época dos promocionais, né, eu peguei um pouquinho essa época aí que, que era, né, foi, era discaltural, que lançava de tanto e tanto tempo, depois veio a história do promocional, a gravação dos shows ao vivo, né, veio a pirataria e, e por aí vai, por aí vai, foi, 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 foi bem, foi bem bacana essa época. Que legal, mano. Uma época de, uma época boa de recordar. É mesmo, né, teve o, um período em que tinha os promocionais, naquele CDzinho de papelão quadradozinho, né, até que morreu de vez, né. Você tinha que dar ali, CD, né, depois aí veio, veio agora a época dos pendrives, agora sim, uma coisa que vale ressaltar aqui, né, já que a gente tá falando aí de mercado, por exemplo, é, eu lembro que eu fui nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, aqui rolava pirataria, de todo jeito, quando eu cheguei lá eu vi a galera, né, comprando o CD de quem gostava no iTunes, né, o iPod, aquele iPodzinho primeiro que lançou bem pequenininho e tal, então, como todo mundo lá já tem aquela, aquela, é, politicamente correto e tal, então, esse negócio de baixar, de baixar na pirataria, de entrar naqueles sites que, que rolou aqui no forró de todo jeito, né, Mediafire, SoundCloud, é, sei lá, uma porrada de site aí que tinha de armazenamento, né, que a galera subia, nesse site se divulgava na comunidade do Orkut, né, no Facebook, aí depois, e, e na verdade lá não, então, assim, qual foi o impacto que causou no mercado isso, certo? Por exemplo, é, você vê que os cantores antigamente, se você for parar pra analisar, né, é minha opinião. Sim. Eu não sou o dono da verdade não, galera, se eu tiver falando besteira aí, vocês botem aí no comentário aí, ou depois pegam os cortes aí e tacam o pau aí embaixo aí, até pra eu entender a, a visão diferente, né, de vocês, mas, cara, você via que os artistas antigamente, eles não faziam tanto show, por exemplo, um Zezé de Camargo, um Titãozinho Chororó, entre outros artistas, por quê? Eles, o valor do show deles era muito bom e eles faziam acordo com as gravadoras que dominavam, que vendiam, sei lá, quantas mil cópias de CDs, né, de disco, do que quer que seja, e aquela grana ali, quando somava grana de show com a grana de, de, que vinha, olha, da gravadora de CDs, né, da venda dos CDs, da monetização dos CDs, né, DVDs, fita, sei lá o que que era, é, já era o suficiente, então o artista, ele não queria cantar 20, 30 show do mês, então aqui, aqui não, é, no Brasil era o seguinte, é, depois que passou essa época aí, que veio a pirataria, né, porque nos Estados Unidos, quando acabou essa época aí do, do, do CD do disco, já veio o iTunes, então o pessoal já comprava, né, já tinha aquela monetização e tal, então, já aqui não, todo mundo perdeu essa monetização porque a pirataria dominou, todo mundo baixava, não tinha como regular, certo, e isso voltou agora na pandemia, então na pandemia deu esse, essa reviravolta, foi onde o pessoal começou a fazer live, a ver que a live rendia, né, no YouTube, que no Spotify você conseguia fazer dinheiro, então a gente, a gente pegou um limbo, aí onde, onde a gente, onde não tinha essa receita, então aí você vê artistas aí, que tiveram contratos recentes aí, de 15, 20 milhões de reais, né, até mais, é, e aí soma essa receita com a receita dos shows, até por isso que você vê, pô, tem artistas que fazem, junta receita, propaganda, receita de show, receita de streaming, entendeu, aí você vê, pô, o artista não tá mais fazendo 30 show do mês que nem fazia, né, porque, exatamente por isso, então, é, foi um, é, 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 é uma coisa que eu acho que nem todo mundo analisa, né, principalmente quem não é de dentro do mercado, né, não, não, porque, entenda, o CD promocional você tinha que gastar, você tinha que comprar o CD pra dar, né, e, na verdade, quem tinha, quanto maior, quanto maior era a banda, mais CD o cara conseguia comprar, pra poder fazer, conseguir vender mais shows, por exemplo, o Aviões do Forró, na época, né, ele enchia caminhões de CD, ia pra fora de uma festa grande, o povo ia saindo, eles iam dando, todo ano, né, tinha artista aí que tinha, sei lá, duas, três vans em divulgação, chegava fora de uma festa aí, quando acabava a festa, abria o som e saía dando CD de todo jeito, então, assim, como hoje também, né, a galera investe em tráfego pago, investe de outras formas, né, naquela época era o CD, então, assim, era um, era um, como se diz, era um passivo, né, então, enquanto no exterior virou, enquanto no exterior já saiu da galera vender o CD das gravadoras, pagarem, né, os royalties do CD que eles iam distribuir nas lojas de disco do mundo todo, já saiu pro iTunes, já saiu pra monetização, aqui a gente ficou um tempo nessa onda de pirataria, e aí as bandas pra divulgar, como não tinha essa onda de tráfego pago, como não tinha as plataformas, era o jeito de fazer CD e dar mesmo, né, e rádio, aí, e as rádios, né, mas foi também, aí, cara, o mercado vai mudando, então, ou você se adequa, ou você sai do mercado, né, não tem jeito, você tem que dançar a música ali que tá, Só que, eu acho que também essa cultura da pirataria aqui no Brasil, diferente de outros países, é a justiça do preço, né, cara, eu acho que isso, quando o preço é justo, isso não tem a ver nem com o dono do negócio, tem a ver com o número de imposto que é colocado em cima de qualquer produto, lembra quando eu era criança, cara, um CD original, era 50 reais, 60 reais, e isso parece pouco hoje em dia, mas naquela época, o salário mínimo era 300 conto, 50 reais, era uma feira, duas semanas, cara, Transcrição e Legendas Pedro Negri